Avisa que hoje a noite tá longe do fim Nave impecável e o pecado é a vaidade E troca o terror na cidade E troca o terror Então lute, não deixe ninguém te pivir Com si, amor falsa que não vinga já morreu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Eu aqui procurando um motivo pra não lembrar Lembranças só pra você lembrar De como a gente se amava no quarto ou na rua Se completava como só calura Eu sempre na noite você ia brilhar Só pra você lembrar Que quando tava triste eu tava lá Neva, neva, neva mal, bruxa que tá solta e existe Aqui é mal, tem que ficar feliz Neva o nariz, neva, neva o nariz Nem é especialista Mas todo mundo teme Reneno na vista Agora o Playboy louco Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração? A cabeça, pra ela se inspirar Tipo Bonny Clyde, Jokia, Nequina Tipo Bonny Clyde, Jokia, Nequina De marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto Visão tá útido de cor Tá só essa neguinha Nós tá de campanha aqui, de novo Você esperava que nós tivesse É sem censura, eja nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neve Veste a peita, pô Tá com medo, então Hoje nem sei pra onde vou Pra onde vou Aquela dona me ligou Traz uns dois pra mim do bom Sobe e desce do grande ar Mas depois das doze é outra cena Vamos vendo o que isso aqui vai dar Piscelas, pês, jasminas no guará Tô viradão desde anteontem Já são três dias na bagaça Hoje, amanhã vai ser só ontem Bebendo e fazendo fumaça Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL